Deixe-me ficar só eu e Deus Deixe-me ficar só eu e Deus Pois andando assim eu sempre me dei bem Pois andando assim eu sempre me dei bem E depois vamos voltar você e eu E depois vamos voltar você e eu Pois é sempre assim no fim o amor cresceu Pois é sempre assim no fim o amor cresceu Deixe-me ficar só eu e Deus Deixe-me ficar só eu e Deus Pois andando assim eu sempre me dei bem Pois andando assim eu sempre me dei bem E depois vamos voltar você e eu E depois vamos voltar você e eu Pois andando assim eu sempre me dei bem Pois andando assim eu sempre me dei bem Pois andando assim eu sempre me dei bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí